Vem cá, vamos mudar de assunto? Vamos falar de futebol? Mais de 24 horas depois da conquista do terceiro título da Libertadores da América, a torcida do Palmeiras ainda não parou de comemorar, não. A conquista pode levar o Palmeiras a ser campeão do mundo. A FIFA deve definir amanhã os jogos e as datas do torneio. A festa começou logo após o jogo e só terminou no início da manhã. Cheguei em casa agora, minha gente. 5h15 da manhã. E a comemoração não parou. E vou até a hora que der. Se tiver gente aqui, a gente está aqui ainda. A conquista continental do time paulista veio após uma vitória por 2x1 sobre o Flamengo em Montevidéu, no Uruguai. Nas redes sociais, o atacante Davidson, autor do gol do título, disse que nem nos maiores sonhos chegou a imaginar o que aconteceu. Gol! Um dia depois de ganhar pela terceira vez a Libertadores da América, os torcedores do Palmeiras vieram aqui para a região do estádio. E muitos ambulantes estão aproveitando para faturar, vendendo faixas e bandeiras. Por aqui é só comemoração. Bem diferente do clima dos torcedores do Flamengo. No Rio de Janeiro foram registradas diversas brigas. Os jogadores chegaram à capital após um atraso de 3 horas na imigração. Apenas o vice-presidente do clube falou com a imprensa. O técnico Renato Gaúcho pode deixar o Flamengo. Peço desculpa à torcida, principalmente aos que se empenharam tanto de ir para Montevidéu.